Eu vou cantar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vim aqui dançar na roça Vamos dançar com a menina da bota Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vim aqui dançar na roça Vamos dançar com a menina da bota E pra cantar comigo a menina da bota Tô chegando o velhinho do forró Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Eu me encontrei com a velhinha do forró Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Eu encontrei